Boa noite. As minhas palavras também são poucas, mas é um objetivo que eu quero deixar. Eu acredito que a Câmara de Vereadores tem conhecimento de que elas estão compostas junto ao prefeito. É por causa que cada um foram colocados pelo eleitor. Então eu gostaria de pedir uma transparência na administração firma assim. Não só a oposição, mas também a situação. Mas todos eles necessitam de uma administração com dignidade, com transparência. E esse é o meu inquilíbrio. Que eu desejo que ele não olhe para a situação, mas também para a oposição. Que elas todas são sofredoras. No meio da minha família também tem eleitores que ali ajudam a colocar vocês aí nesse poder. Então é isso. As minhas palavras também. Muito obrigada.